salve salve família beleza rapaziada continuação aqui ó do vídeo do tico tico aqui agora vou colocar para ele alimentação vou colocar na gaiola dele colocar água comida e família pense no passarinho cantador tá ali fora já é de tarde o passarinho para o bico mesmo o passarinho tá ali ó E aí ó cantor e olha a hora aqui ó é 1h56 da tarde família e a hora daqui é essa o passarinho tá cantando demais viu E aí E aí essa aqui ó é a gaiola dele agora que ele veio dois puleiro muito bom tem espaço para o passarinho voar porque tem gente também coloca 45 por ele não sei para quê E aí aqui agora ó vou colocar uma alimentação para ele nesse potinho aqui vou colocar estrusada e aqui eu gosto de usar essa essa mistura aqui ó o prático tico e aí ó a gaiola que ele veio Oi e esse passarinho família tá cantando muito assim ó mas já tem que corte aí para a muda já ó ó ó a pena aqui ó ó ó e você tá vendo aí ó tá caindo bastante pena é porque eu lavei essa gaiola família mas tinha até pena aqui também no fundo duas penas grandes assim ó era três essa aqui mais duas e aí ó e aí ó o passarinho já quer mudar e aí é aqui ó meu palácio tá usando mistura de sementes e mistura para tico-tico mas o que eu gosto de usar essa daqui ó e essa do reino das aves estrusada tendo essas duas aqui ó e uma mistura de sementes top demais e areia areia também é muito bom e essa galera aqui comigo eu achei muito boa galera grande aí ó espaçosa e uma coisa errada que eu achei o que aqui fizeram o coxo e do lado do coxo fizeram o passador nada a ver e já viu fazer o passadão do lado do coxo aí desse lado de cá você bota o poleiro alto e do lado de cá fica sem fazer por aí passar e poder voar para poder passar de gaiola é mas fazer o que né aí aqui ó tem a mola vinha e peça uma pressão E aí E aí E aí E aí aqui família ó coloquei a estrusada e a mistura para tico-tico vou buscar ele ali ó mostrar a vocês e vou dar um tenebro para ele ver se ele pega E aí família passei ele aqui ó e aí tá meio desconfiado aqui eu vou colocar para ele aqui no tenebro e se ele vai pegar ali ó Oi família pense no tico-tico bonicamp vocês viram aí nos vídeos aí ó Canta demais Só que ele está meio cismado aqui No criatório Mas isso é normal Olha o jeito dele Ele está meio cismado Mas vai comer ali Aí, já comeu Ligeirinho Vocês podem ver aí É bastante espaçoso Muito boa Meu golinho ali Estava cismado também Mas começou a cantar Foi alguma coisa que eles viram Ficava tudo cismado assim Tudo quieto Aí tem muita gente que pergunta Mas qual é a alimentação que você usa? Essa aqui Estrusada Mistura de semente e areia Tendo isso aqui Suficiente para o passarinho Às vezes com tenebro Giló Pepino Milho verde Mas a base é essa daqui Mistura de semente Estrusada Aguadeira aqui está limpa Vou colocar ele para fora Ver se ele vai cantar novamente Ele está meio desconfiado Do criatório, família Nunca entrou Aí, família Coloquei ele aqui Tomar um solzinho Solzinho Da tarde Duas horas Sol está frio Oxe, o tenebro está ali Comentei com o milho Foi terminando de comer agora Aí, já foi pegar estrusada Nunca vi estrusada na vida Já foi comer ali Já Está vendo aí Passarinho que nunca pegou estrusada Começa a ventania Aí, já começou a cantar Está cantando bem baixinho E tem isso aí, família Isso aqui é um vídeo simples Só para mostrar a vocês Aqui um pouco do manejo Com o passarinho Alimentação Mostrei também aqui A gaiola a vocês Olha o tamanho Família Pense no passarinho top Eu vou deixar ele aqui A vontade Deixa ele cantar ali Agora, eu vou Tratar aqui dos passarinhos Aqui está meus passarinhos Vou colocar Velame Para a família de azulão Já coloquei para essa daqui E agora, vou colocar para essa outra Aqui está meu canarinho O golinha O outro canaro E o tico-tico lá Já começou a cantar forte O ruim é essa ventania Tem isso aí, família Quem gostou Deixa aqui Deixa aqui Like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E deixa o sininho Valeu E deixa o sininho E deixa o sininho Obrigado.